Olá, muito prazer, sou a doutora Lia, inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho das notificações, dê um like, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos e também nas suas redes sociais, assista aos nossos vídeos, nossa matéria é bem eclética, falamos de direitos, saúde, psicologia, culinária, dicas pet, faça você mesmo e muito mais. Vamos para o vídeo de hoje, olá, vamos parar de comer esse pãozinho que você come de manhã, de farinha de trigo branca, que só existe o trigo transgênico branco, que na hora do refino é usado glúten, que incha, que não tem nenhum tipo de vitamina, nada, nada e além de tudo vicia. Então vamos partir sim para os ovos. Os ovos, todos sabem que o ovo é um dos melhores alimentos do mundo, porque através dele nasce uma vida. lenda. Então os diabéticos podem comer, pessoas em regime, pessoas em fase de treino, todo mundo comendo ovo. E aquela coisa do colesterol, isso aí é lenda. Vamos começar a nossa receitinha de hoje então. Bom, são quatro ovos, já separei as gemas e as claras. Eu vou bater aqui com a batedeira manual. Lembrem-se sempre, quando vocês usarem a batedeira manual, o vasilhame que vocês vão usar aí, a tigela tem que ser plástica. E também quero pedir desculpa para vocês, que eu estou sem tripé hoje. Então estou filmando com uma mão e fazendo o alimento com a outra, tá? Estou virando nos 30 aqui. Então vamos, olha, batendo, batendo. Não tem necessidade de deixar as claras em neve, mas sim bem fofas e leves, tá? Então vamos batendo aqui. E vamos agora então juntar as gemas. Vamos fazer agora a incorporação de forma delicada, pegando toda a clara, deixando bem homogênea. Vamos deixando, você vai vendo, né? Que aí a clara, ela baixa um pouco, né? Depois que coloca a gema. Se você colocar os dois juntos, não causa esse efeito. A mesma coisa em bolo. Quando vocês vão fazer qualquer tipo de bolo, batam primeiro as claras e depois incorpore a gema, para ficar fofinho. Eu já cortei aqui cebolinha e orégano da minha hortinha, com a minha tesourinha de cozinha e vou incorporar aqui delicadamente. Uma outra coisa que eu coloquei foi meia colher de café de bicarbonato de sódio. Mas é meia colherinha de café, aquela colher menorzinha, vocês sabem qual é. E também coloquei um pouquinho de sal rosa, que é a gosto. Se você não quiser nem pôr o sal, não tem necessidade. Estou usando aqui a omeleteira, que são duas frigideiras, né? Que se encaixam. E nelas eu coloquei um pouquinho só nas duas óleo de coco. Já deixei derreter no fogo. Olha aqui a massa, que beleza, tá? Você vai dando uma mexidinha assim. Você vai sentindo já o cheirinho do ovo e não vai ter problema de queimar, não, tá? Faça delicadamente. Já vou tampar, encaixar aqui, né? Porque tá bem alto, tá? Pra virar. Se você quiser fazer isso num prato também, não tem problema, tá? Mas não esqueça, mesmo sendo de teflon, tem que dar uma montadinha. Você pode também usar o óleo que você quiser. Eu uso aqui o óleo de coco. Olha, bem delicadamente vamos tirando. Fica altinho assim, mas não vai ter problema dele cair pra fora, não. O bicarbonato de sódio não vai mudar o gosto do alimento. Fiquem tranquilos. Você vai dando uma olhada aqui com a colher, olha. Você vai ver se já está na hora de tirar. Tudo depende de você fazer uma primeira vez. É muito rápido. Não, nem baixa o fogo, tá? Faça com fogo alto mesmo. Olha lá. Ele já está descolando já. Então, vamos. Aqui vamos já. Olha como ele fica crocante. Conforme vocês comem, sabe? Você sente que está aerado. Algumas pessoas colocam na mistura um pouco de açúcar mascavo. Tipo, meia colher de sopa de açúcar mascavo. Aí fica mais crocante ainda. Então, eu evito usar qualquer tipo de açúcar. Agora vamos virar aqui num prato, olha. Vamos virar. Eu dou muito pouquinho, só a casquinha mesmo. Ele está bem quentinho. Olha aqui, olha a espessura disso. Se você quiser colocar na massa tomate, cereja, você pode. Só que você tem que tirar as sementes porque senão solta água. Olha só que delícia. Experimentando aqui, olha. Uma delícia. Com um cafezinho, não fica cru por dentro. Você pode colocar no meio do pão também, se quiser. Um pãozinho integral. O do pão sírio. Olha só. Que beleza. Ele cresce bastante. Fica uma delícia. E ele fica crocante. E outra coisa, ele sacia. E nós sabemos que o bicarbonato, ele é um aliado do estômago. Então, sem problemas. Gostaram? Obrigada por assistir. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.